Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Essa filha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Vá na piroca, vá na piroca, moça quebrava de verdade Vá na piroca, vá na piroca Vá na piroca, vá na piroca, moça quebrava de verdade Vá na piroca, vá na piroca, vá na piroca, moça quebrava de verdade Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Vá na piroca, vá na piroca, moça quebrava de verdade Vá na piroca, vá na piroca, moça quebrava de verdade Essa filha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Vá na piroca, vá na piroca, vá na piroca, moça quebrava de verdade Vá na piroca, 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 moça quebrava de verdade Vá na piroca, 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 vá na pi Obrigado.